O São Paulo é o clube da Série A do Brasileirão, com mais problemas médicos na temporada até aqui. O clube soma 32 casos de jogadores que foram ao DM. A equipe comandada por Crespo é seguida de perto pelo Grêmio, com 30 casos, e pela Chapecoense, com 29. A situação de São Paulo na temporada tem criado grandes debates sobre o tema. Isso porque, nos momentos cruciais das competições, o time sofre com ausências de jogadores importantes do elenco. Na eliminação das Libertadores para o Palmeiras, por exemplo, Crespo não pôde contar com Luciano, Benítez e Marquinhos. O trio não conseguiu se recuperar de problemas na coxa e fez falta durante a derrota por 3x0. Benítez chegou a ficar no banco de reservas, mas não foi utilizado. Situação parecida ocorreu na final do Paulistão, quando Benítez e Dani Alves estavam lesionados. Nesse caso, porém, eles não fizeram falta e o São Paulo foi campeão sobre o mesmo Palmeiras. O clube tem procurado entender o que tem ocasionado tantas lesões nessa temporada. Uma das justificativas que pode explicar o fato é o desgaste realizado para conquistar o Paulistão e acabar com o jejum de títulos que incomodava. Outra conclusão do clube é de que a mudança de comissão técnica teve efeito, uma mudança de rotina de trabalho. Na temporada passada, o trabalho era realizado por Diniz, hoje no Santos. Para evitar mais lesões, a comissão técnica passou a dosar os minutos dos jogadores em campo. Atletas como Léo, Benítez, Ed e Arboleda ficaram fora de algumas partidas para conseguirem se recuperar para partidas mais importantes. O clube monitora casos mais específicos para evitar mais perdas. Miranda e Ed, por exemplo, foram contratados da China e gera uma preocupação a mais pela diferença de partidas que eles iriam encontrar no Brasil. Nesse momento, o São Paulo tem Luciano, Benítez, Marquinhos, Hélito e Willian no DM. Um dos assuntos que cercaram o São Paulo às vésperas do confronto diante do Palmeiras direcionava para as declarações de Dani Alves após o Ouro Olímpico. Passado o duelo que terminou com a eliminação de São Paulina, nas quartas de final da Libertadores, o clube quer enterrar qualquer resquício de polêmica nos bastidores. Após amenizar o clima durante a semana pré-clássico, o São Paulo optou por uma estratégia de conter o ruído sem qualquer tipo de conversa ou algo que pudesse manter o assunto em discursão. Não houve e não haverá previsão de qualquer diálogo com Dani Alves para abordar as falas do Camisa 10 depois da conquista no Japão. A polêmica nasceu depois da vitória do Brasil sobre a Espanha na final do futebol masculino em Tóquio. Em declaração concedida ao All Sports, Dani Alves endureceu o discurso ao falar da ausência nos jogos contra o Haas pelas oitavas de final da Libertadores para defender a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos. Internamente, a conversa é que a vida seguiu desde a volta do jogador ao clube. Desde a declaração dada pelo jogador, ele atuou duas vezes com a camisa de São Paulo, ambas nos jogos contra o Palmeiras pela competição sul-americana. Com a eliminação na Libertadores, o São Paulo de Dani Alves traça dois objetivos para a temporada. Na Série A, o clube busca sair da parte mais baixa da tabela. O São Paulo venceu as duas últimas partidas do Brasileirão e ocupa a 14ª posição com 18 pontos conquistados. O jogador ainda tem a possibilidade de colaborar para um título inédito na história de São Paulo. A equipe está viva na Copa do Brasil e abre o duelo das quartas de final contra o Fortaleza já na próxima quarta-feira no Monumbi. A volta contra o Fortaleza vai ocorrer somente no dia 15 de setembro. Antes disso, Dani Alves defenderá a seleção brasileira principal em três partidas pelas eliminatórias para a Copa do Mundo contra a Chile, Argentina e Peru. Um dos principais atacantes do São Paulo, Luciano, comemora nesta sexta um ano de sua estreia com a camisa do clube. Logo na primeira partida, marcou-se o primeiro gol pelo clube, sendo um gol importante para a equipe São Paulina. Luciano entrou em campo no Monumbi quando o São Paulo podia ir para o Bahia. O atacante marcou em sua estreia o gol de empate da partida, que foi válida pela quarta rodada do Brasileirão do ano passado. De lá para cá, Luciano se tornou um dos principais jogadores do elenco de São Paulo, virando um dos favoritos da torcida e crucial na boa campanha que o time fez no último Brasileirão. Luciano terminou o campeonato de 2020 como o artilheiro da competição nacional com 18 gols, empatado com o Claudinho. Em suas redes sociais, o jogador deixou uma mensagem de carinho para a torcida e expressou a sua gratidão ao clube. Há exatamente um ano, eu estrava pelo São Paulo, camisa que eu tenho honra e muito orgulho de vestir. Agradeço ao clube pela oportunidade de eu jogar aqui e a torcida que me recebeu com tanto carinho. Sigo e seguirei trabalhando com muito empenho, dedicação e esforço para honrar essa camisa. Obrigado por tudo, São Paulo. Vamos por mais. Deus abençoe a cada um de vocês. Até o momento, a camisa 11 atuou em 58 jogos pelo São Paulo e blançou as redes 27 vezes. Atualmente, em recuperação, o Luciano voltou a treinar com bola junto com o restante do elenco e é dúvida para o próximo jogo contra o Sport no próximo domingo. O São Paulo não terá as presenças de Reinaldo Suspenso e o Hélito lesionado para o jogo do próximo domingo diante do Sport pela 17ª rodada do Brasileirão na Ilha do Retiro. Por conta disso, o Crespo pode fazer mudanças na lateral esquerda. Nos jogos contra o Palmeiras, pelo Libertadores, o técnico entrou com a linha de 4 fazendo o Léo ser o lateral esquerdo. A formação que o Crespo irá usar no domingo deve ser definida apenas na atividade do próximo sábado no Citeira Barra Funda. No treino desta sexta, o elenco teve as presenças de Luciano e Benítez mais uma vez no campo. Os jogadores participaram de parte do trabalho e ainda são dúvidas para atuar pelo Brasileirão. A maior expectativa é contar com ambos na próxima quarta-feira diante do Fortaleza pelas quartas de final da Copa do Brasil. Além das ausências certas de Welito e Reinaldo, Crespo também não poderá contar com Ilha e Marquinhos. Eles estão em fase final de tratamento de lesões no refis do clube. Com isso, uma possível escalação para encarar o Sport tem Thiago Volpe, Dani Alves, Arboleda, Miranda, Léo, Luan, Liziero, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara, Rigoni e Pablo.